O que eu faço? Eu cheguei até aqui. E agora... Agora não há mais nada o que fazer. Isso significa que nenhum golpe pode atingi-lo? É. Não. Escute, Son Goku, e você também, Trunks. Por seus incontáveis atos de desrespeito para com os deuses. Irão sentir agora o peso de seu julgamento. Fuja daqui, Trunks! Do que, Zamasu? Você vai ser atingido com a gente. Não acredito que até o Sr. Goku foi derrotado. E agora? O que faremos? Lutar desse jeito não é justo. Ser imortal é jogo sujo. É necessário esse nível de poder para criar um mundo sem humanos.